Olá, você que acompanha o Três Quartos Serro, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero falar de compras, da experiência de compras como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Se inscreve nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Mil inscritos até o dia 30 de abril, pra sortear uma caixinha de som e compra na Gearbest. Você tem problemas pra comprar as coisas que você precisa numa loja física? Quando vai ver algum produto, o atendente se recusa a te entregar a caixinha? Ou às vezes até abrir a caixinha do produto? Vamos lá, não é todo produto que dá pra ter a caixinha aberta, porque tem aquelas embalagens todas de plástico que a caixinha tem que ser destruída pra ser aberta. Aí até tudo bem, eu não vejo problema em o atendente não abrir, porque ele tem que destruir a caixinha e você pode querer não ficar com o produto. Agora, eu acho que toda loja devia ter um produto, uma amostra de cada produto, com o lacre rompido pra você poder tatear, pra você poder tocar no produto, sentir o produto. Porque às vezes o fato de enxergar não te ajuda a ter uma noção completa do produto. Muitas caixinhas também, mesmo que não sejam daquelas caixinhas de plástico, vem com uma construção interna que pra você desfazer a caixinha, pra poder abrir o produto, é um sacrifício. Meu amigo, é papelão que enrola o fio dali, passa da ali pra cá, e aí pra você montar aquela caixinha de novo é um problema. A melhor experiência de compras que eu tive até hoje foi numa loja da Apple. A gente tava querendo saber se um produto era bom ou não, como seria o produto, a gente queria testar um produto. O vendedor rompeu o lacre do produto pra gente, abriu, a gente pôde ver, optamos por não comprar o produto, e o vendedor não ficou chateado, nada. Ele levou o produto pra dentro, não sei se ele ia ser devolvido pra fábrica, pra ser reembalado ou coisa assim do tipo, mas ele rompeu os lacres do produto e tirou os saquinhos do produto. E a gente pôde ver o produto. Eu acredito que devia ser assim em toda loja. ter pelo menos um produto ali aberto pra gente poder tatear. Eletrônicos principalmente, talvez produtos alimentícios não tenham esse problema. Textuário é mais fácil, a gente pode tatear, tá ali, a gente sente o tecido, pode tatear, mais ou menos saber onde tá a estampa e coisa assim do tipo. A questão fica com produtos que estão embalados. Produtos eletrônicos, equipamentos e coisa assim do tipo. A gente tinha que poder sentir fones de ouvido principalmente, às vezes pode gostar de fones de ouvido que tem os protetores de orelha maiores, outros menores, de um protetor maior pra colocar dentro do ouvido, menor... Enfim, isso é só um exemplo. Mas tem vários outros exemplos que a gente poderia citar. Eu, apesar de ter tido a melhor experiência de compra numa loja da Apple, não tenho tantos problemas. Os vendedores não costumam abrir as caixinhas pra mim, porque elas vêm lacradas e aí eu nem vou discutir. Porque é a política da loja, o vendedor não pode fazer muita coisa. Mas, que faz falta às vezes abrir a caixinha, faz. Mas, geralmente, os vendedores, pelo menos, têm sido bastante atenciosos comigo. Têm tentado me explicar as coisas, leem a caixa quando eu preciso que leem, eles me falam bastante do produto quando eu pergunto. Então, digamos, eu não ficaria com falta de informação. Já tive problema com um vendedor mal intencionado? Já, acho, foi uma ou duas vezes. Já tive problema com um vendedor com má vontade? Também já tive, mas, na maioria dos casos, eu tenho sorte, os vendedores são tranquilos comigo. Talvez eu não sofra tanto porque meus olhos são esbranquiçados e aí o vendedor já saiba que eu sou deficiente visual. Eu fico pensando que talvez uma pessoa que é baixa visão e não tenha os olhos esbranquiçados, não tenha os olhos destacados e tenha algum problema, deva sofrer mais. Por mais que, às vezes, possa ser constrangedor ter olhos esbranquiçados, azulados, esbranquiçados, possa chamar atenção, as pessoas possam ficar olhando e isso possa ser ruim, afete principalmente meus pais, porque eu, principalmente, não ligo. Traz alguns benefícios, porque as pessoas já sabem que você tem problema e elas vão te ajudar sem muito questionamento. Então, apesar desse problema, dessa questão estética um pouco negativa, é positivo no fim das contas. Entende? Eu tenho poucos problemas. Eu acho que eu sou um ponto fora da curva pelo que eu tenho notado nos comentários, porque muita gente tem relatado nos comentários dos vídeos afora que sofre por ser baixa visão. Então, mais uma vez, usa a bengala que vai ajudar. Não tenha vergonha de usar a bengala. Se vai ser a bengala branca ou a verde, aí fica por sua questão. Eu ainda estou pensando um pouco sobre a bengala verde para fazer um vídeo a respeito dela. Onde a gente costuma ter mais problema de venda são essas lojinhas menores, que não são grandes marcas, que não são grandes nomes, que às vezes é um ou dois vendedor, que eles estão querendo vender e não estão querendo dar atenção. Nessas lojas a gente costuma ter um pouquinho mais de problema. Se bem que eu, como eu disse, passo por poucos problemas. Mesmo em lojas grandes e lojas pequenas. Eu tenho pouquíssima dificuldade. É lógico, nem todo vendedor abre produto. Nas lojinhas pequenas até é mais fácil do vendedor abrir o produto, porque ele não tem que prestar satisfação com o gerente, com... Como os gerentes, geralmente o vendedor de loja pequena é o próprio dono. Então, nessa questão de abrir o produto, às vezes a lojinha pequena é melhor. Quando você tem um subordinado em lojinha pequena, é um pouco mais complicado. Aí, o atendimento de loja grande costuma ser um pouco melhor. E você? Costuma ter problema com experiência de compra? Como é a sua experiência de compra no geral? Você tem problemas? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal, compra na Gearbest e vamos chegar a mil inscritos até o dia 30 de abril. Beleza? Vamos lá. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou.